Olá, eu sou o Pablo Gomes, eu estou aqui para mais um vídeo mostrando como um novato, não, como aprender a bater bafo, eu só vou mostrar isto para os novatos, mas você pode, mas você pode ver a hora que você quiser, vai que você não sabe um truque e aí você vai e aprende. Então vamos lá, assim ó galera, nós vamos começar mostrando aqui ó, uma cartinha velha, velha, que o menino da minha sala me deu, aqui ó, vamos mostrar para vocês, peraí. Aqui ó, esta é a cartinha que eu vou bater, eu tenho que virar para este lado, aqui ó, tem este truque aqui ó, que todo mundo já sabe. Não deu certo, porque eu bati muito, porque eu bati meio assim. Este é o primeiro truque, também tem este aqui ó, que você dobra, que você dobra e vai e você faz isto. Virou, eu tinha colocado para este lado, viu galera, por isso que virou para este lado. Então agora vamos com a do carroceu, ela é mais difícil de bater, né galera, porque ela é a mais dura, ela é a mais velha que eu tenho. Aqui ó, então nós temos que virar, parar a palavra carroceu, do título da novela. Aqui ó, primeiro eu vou fazer o truque que eu mostrei, que não deu certo. Agora vamos fazer o outro. Também não deu certo. Também tem este aqui, que você vai e bate. Só deu um ventinho assim ó, mas não deu. Então, tem outro truque, que você faz assim, você esquenta, 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 aí rápido você bate. Não deu certo. Eu testei uma vez aqui, deu certo, mas é às vezes, de vez em quando. Então, agora vamos para a outra, para ver se dá certo. Vamos ver. Não deu certo. Mas agora se nós fazermos meio assim, também não dá certo. Então, vem galera. Vamos mostrar. Aqui ó. Um pequeno detalhe. Só para informar. Quando você vai bater bafo, você tem que fazer, se você quiser só de mamão, olha o jeito que você deve fazer. Assim ó. Assim. Não assim. Nem com a mão aberta, viu? Com a mão fechadinha. Quem vai, você bate. Assim. Aí, deu certo. Eu acho que não deu para vocês verem batendo, mas aqui no tapete. Mas é assim mesmo. Então, né galera. Esse foi o vídeo de hoje. Foi muito curtinho, porque era só para mostrar, assim, né. Para os novatos, os truques. Mas também tem muito mais. Aí, nos outros vídeos, eu vou mandar aqui para o canal. Então, falou!